Afinal de contas, precisa ter graduação para se tornar um profissional de dados, um consultor de BI e ganhar muito no mercado? Eu sou Jennifer Oliveira, sou especialista em Excel Power BI e MVP Microsoft e o meu objetivo é te ajudar a se destacar no mercado através dessas ferramentas e da análise de dados. Então se você quer ver mais por aqui e não quer perder os próximos conteúdos, não se esqueça de curtir aqui esse vídeo e se inscrever no canal para não perder. A pergunta que todo mundo se faz, afinal de contas, precisa ou não ter graduação para se tornar um profissional de dados? A verdade é que esse tema parece muito simples, mas ele tem sua complexidade e a gente precisa analisar esse ponto em duas esferas. A primeira esfera é a esfera técnica de conhecimentos e resultados e a segunda esfera é a esfera de títulos e classificações. E cada uma dessas esferas tem pesos e resultados completamente diferentes. Quando a gente fala sobre conhecimentos técnicos, resultado e a prática do dia a dia, a verdade é que a faculdade, a graduação, ela é completamente dispensável. Até o momento, eu, Jennifer, não conheci nenhum curso de graduação que fosse completo o suficiente e prático o suficiente para fornecer conhecimentos realmente eficientes para profissionais de dados no mercado. A maior parte dos conteúdos são conhecimentos muito teóricos, conhecimentos que se aprofundam muito na teoria da situação, na teoria de áreas em específico e pouco na distribuição e aplicação analítica e como gerar resultados efetivos dentro dessas áreas. Por esse motivo, muitas vezes a graduação não faz diferença nenhuma. Então, quando alguém pergunta, Jane, qual faculdade eu posso fazer para me tornar um profissional de dados? Não existe uma faculdade em específico que vá te dar esses conhecimentos. A verdade é que esse tipo de conhecimento são conhecimentos adquiridos muitas vezes na prática, no dia a dia e em cursos e escolas focadas em cada um deles. Então, não basta você saber a teoria de uma área A, B ou C. Você precisa, primeiramente, conhecer as principais ferramentas do mercado, você precisa ter conhecimentos técnicos específicos e não só isso, você também precisa desenvolver visão analítica, conhecimento do negócio, também precisa desenvolver o seu feeling para situações, a escolha de indicadores, ter ali uma boa percepção e saber como, quando e onde usar cada uma das ferramentas do mercado. Então, esse tipo de conhecimento não é adquirido em faculdade e eu posso te garantir que até o momento eu não encontrei nenhum curso de graduação que supra essas necessidades. Até mesmo por isso que nós fundamos a Escola TAM, que é a maior e mais completa escola de desenvolvimento profissional e analítico. Então, para profissionais que querem se aprofundar nisso dentro da Escola TAM, nós temos todas as principais ferramentas técnicas do mercado, como também toda a parte de desenvolvimento de soft skills, como comunicação, oratória, networking, visão analítica e também toda a parte aplicada de como desenvolver e gerar resultados no dia a dia com essas ferramentas. Para quem quiser se aprofundar, o link está aqui na descrição. Agora, será que então vale a pena ter uma graduação? É aí que entra a segunda esfera que nós comentamos, que é a esfera dos títulos e das classificações. Por mais que esse tipo de conteúdo, esse tipo de conhecimento não seja adquirido nas graduações que a gente tem no mercado, existe ainda uma grande necessidade do mercado da formação superior. Então, sim, você precisa ter graduação superior para entrar na maior parte das vagas disponíveis. Então, se você deseja entrar em uma grande empresa, saiba que boa parte delas vão sim exigir uma graduação completa. E é nesses pontos que entra a exigência do curso superior. Agora, qual curso escolher, dado que nenhum curso vai realmente suprir as suas necessidades de conhecimentos técnicos e analíticos para desenvolver esses conhecimentos, mas que ao mesmo tempo você vai precisar cursar para desenvolver na área? Então, existem alguns cursos que, naturalmente, a grade, a carga horária deles, possui ali temas mais voltados para áreas de dados, para as áreas analíticas, desde cursos como estatística, matemática, até cursos mais específicos como ciências atuariais e algum curso de analistas de dados que tem saído no mercado. Então, vale a pena você analisar a grade, você analisar a carga horária, identificar se possui os conhecimentos que você deseja e, principalmente, analisar se faz sentido com a área que você quer. Então, você não precisa ser um analista de dados em áreas de dados específicas. Você também pode ser um analista com foco no financeiro, um analista com foco no contábil. Então, essas graduações como economia, administração, contabilidade, elas também são graduações que superformam profissionais de dados, justamente porque o que vai formar um bom profissional, um profissional realmente analítico, realmente, é que realmente consegue gerar resultado, é o que ele vai desenvolver além da graduação. Por isso, é muito importante que você não foque apenas nos conteúdos que você vai adquirir ali dentro, mas continue se desenvolvendo. Então, busque conteúdos focados, escolas focadas, como a Escola TAM, por exemplo, que vão te ajudar a desenvolver seu olhar analítico, a te preparar para o mercado e também te apresentar e te fazer dominar as principais ferramentas do mercado. Porque isso sim é que vai fazer a diferença no seu currículo. Então, a graduação, em muitas vezes, ela é obrigatória por conta do título e da classificação interna que você terá, mas você não pode parar aí. Agora, já me conta aqui qual graduação você pensa em fazer, e se você quiser que eu analise alguma grade, me manda aqui qual é o curso e qual é a universidade que você tem interesse, que eu trago aqui alguns vídeos falando mais sobre isso. Um abraço e até a próxima!